Todo dia do meu quarto Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pina E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade E ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Não suporto a vontadeada E consistência do amor com ela Não suporto a vontade De fazer amor com ela Obrigado.